Esse jantar, você sabe que o Piquet 35 faz, acho que, 15, 20 anos que vem fazendo todos os anos na Semana Farroupilha o jantar campeiro, né? Sim. Como essa pandemia nos pegou, então o 35 deu uma segurada, o ano passado já não fez e esse ano não vai fazer. Aí o patrão do CTG, o Alessandro Moniterno, conversando comigo e a gente achou melhor, então, o CTG fazer esse ano o jantar campeiro. Daí ele disse, mas esse é um problema sério de cozinheiro, né? Porque às vezes o cara fica sozinho, eu digo, deixa que eu vou atrás dos meus companheiros do Piquet 35 e assim eu fiz. E convidei o João Cunha, o Will Cunha, o Alduir, o José Alduir, né? E eu, e vamos fazer então, convidei o Silvano, mas o Silvano infelizmente, ou felizmente, ele tem a sorveteria dele, ele tem que trabalhar, né? Exatamente. Tem compromisso à noite, então ele não pode, não pode, não vai fazer presença. Então nós vamos fazer esse jantar, esse jantar campeiro, né? Que vai ser arroz de carreteiro, né? Feijão campeiro, quirera, né? E vaca tolada e farofa de bacon. Farofa de bacon. E saladas. Esse vai ser o cardápio. Esse vai ser o cardápio. A gente distribuiu já há um mês atrás os ingressos. Hoje nós vamos fazer um levantamento, ver quantos ingressos foram vendidos. Quantos ingressos foram colocados à disposição? Foram colocados duzentos. Duzentos ingressos. É, mas claro que tá um pouco difícil, né, Ademar? Porque não é fácil, né? O pessoal lá ainda está um pouco mesmo, né? Se ressentindo aí da pandemia. Eu acho correto, né? Porque, mas a gente vai devagarinho. Nós optamos pra fazer na parte de cima lá do CTG, porque lá tem bastante espaço. O espaço é grande. Então você colocando as mesas longe, distante, dependendo, conforme manda a organização da saúde e vamos obedecer isso e vamos fazer distante as mesas, o salão é bem grande. E assim a gente vai tentar fazer, começar, retornando as atividades do CTG. Mesmo a gente nunca deixou de trabalhar no CTG, porque a gente fez tudo por live, por distância, né? É um pouco difícil, é. Mas tem que não podemos reparar.